Mais uma vez, a paz do Senhor, que Deus abençoe a todos. Nesta manhã, quero falar sobre um tema, a insatisfação do mundo, a insatisfação do ser humano. Portanto, vamos ler um texto em Salmo 17, versículo 13 a 15. Levanta-te, Senhor, detém o ímpio, derruba-o, livra-me a alma do ímpio pela tua espada, dos homens com a tua mão, Senhor. Livra-me dos homens do mundo, cuja porção está nesta vida, cujo ventre enches do teu tesouro oculto. Seus filhos estão fartos e eles dão os seus sobejos às suas crianças. Quanto a mim, contemplarei a tua face, Senhor, na justiça. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O homem era perfeito, santo e saudável. Estava fora do plano de Deus o sofrimento e a morte. O homem foi criado para viver para sempre. Mas a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte. E a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O que gera uma insatisfação de viver na vida humana? Podemos assim meditar. Ao pecar contra Deus, ao desobedecer a ordem que Deus tinha dado de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ao desobedecer a Deus, o homem se afastou de Deus, ficou desligado da vida e começou a sentir um vazio. E é esse vazio que gera a insatisfação. Primeiro lugar, na vida humana temos pequenos momentos de satisfação. Quero dar alguns exemplos. Quando a pessoa melhora o seu estado de saúde e fica mais satisfeita por alguns momentos. Quando a pessoa arruma emprego que possa ganhar mais um pouquinho, são momentos de satisfação. A união na família são pequenos momentos de satisfação. Na nossa vida humana temos momentos de satisfação. Mas a Bíblia fala da verdadeira satisfação. Porque a satisfação que o mundo nos dá é uma satisfação passageira. E por outras vezes, os prazeres da vida é uma satisfação enganosa. A Bíblia diz que os homens maus e enganadores vão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Segundo a Timóteo 3,13. Precisamos ter satisfação. A verdadeira satisfação consiste em ter fé em Deus. A fé em nosso Senhor Jesus Cristo. A fé que gera satisfação. A fé que gera a verdadeira alegria. amor. Então, quero falar duas coisas nessa mensagem. Tudo que pertence a Deus e tudo que é de Deus preenche o coração. E se preenche o coração, traz verdadeira satisfação. amor. O anseio que o ser humano tem por algo além desta vida. Porque Deus colocou no coração do homem o anseio por ele mesmo. Mas o pecado gerou no homem, na sua alma, um vazio. E ninguém sabe explicar esse vazio que gera insatisfação. Por exemplo, o milionário, a pessoa que tem muito poder aquisitivo, chega no momento que os negócios da vida, os coquetéis, os amigos, as influências na sociedade, já não dão mais satisfação de viver. Nós vemos casos de até pessoas de influência dar cabo da sua própria vida. Porque não suporta o vazio que gera insatisfação. Mas aqui temos lido um salmo, salmo de Davi, que ele fala dos homens do mundo, cuja porção está nesta vida. Livra-me dos homens do mundo, cuja porção está nesta vida. Mas quanto a mim, a mim, Senhor, contemplarei a tua face na justiça. Satisfar-me-ei da tua semelhança quando acordar. Aqui ele está falando da vida eterna, onde na eternidade conheceremos na sua plenitude o que é satisfação. Realização completa. Todo mundo busca felicidade. Todo mundo quer algo mais. Mas, sem Cristo e sem a palavra, não sabemos dizer o que é. O homem tem um vazio no seu coração, como dizia o pensador francês Blaise Pascal. O homem tem um vazio tão grande, tão grande, do tamanho de Deus. Então, quando nos alimentamos desse Deus, temos satisfação. Satisfação de conhecer a Deus. Satisfação de servir a Deus. Satisfação de obedecer a Deus. Satisfação de ter comunhão com Deus e os irmãos. Existe um curinho antigo, onde se cantava assim. É um curinho, um hino que os jovens da mocidade antigamente cantavam nas igrejas. Satisfação é ter Cristo no meu coração. Satisfação é poder viver em união. Satisfação é poder de Jesus Cristo falar. Satisfação, meu lugar preparado está. Cantamos também o hino da arpa, o 86. Estou satisfeito com Cristo, porque ele minha alma salvou. Então, a salvação na cruz que Jesus nos deu, perdoando nossos pecados, purificando, nos regenerando por dentro, nos justificando diante da lei de Deus. Não estamos mais condenados por nossos pecados, estamos justificados. Tudo isso gera a verdadeira satisfação. Temos um caso na Bíblia, o caso do filho pródigo. Dizem os teólogos que a mais bonita história que Jesus contou está em Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11 a 32. Jesus conta a história de um filho que abandonou o pai, a sua fazenda, porque ele queria conhecer o mundo lá fora. E disse, pai, dá-me a parte que me pertence. Dá-me. Egoísmo. O verdadeiro amor se doa, mas o egoísmo só quer para si. Pai, dá-me a parte que me pertence. E a história conta que ele gastou o seu dinheiro, dissolutamente, gastou o seu dinheiro esbanjando, sem razão, querendo diversão. Enquanto tinha dinheiro, tinha amigos. Mas depois, foi acabando o dinheiro, os amigos foram embora. E o que aconteceu com esse filho pródigo? Ele estava insatisfeito. começou a entrar no coração dele, o espírito de rebeldia. Nós devemos ter cuidado com esse espírito de Absalão, a rebeldia. Não permitir que pensamentos contrários venham nos dominar. A Bíblia diz, tudo me é lícito, mas não me deixarei dominar por nada. O filho pródigo rebelde sem motivo nenhum foi embora. E a Bíblia diz que há prazer no pecado por um pouco de tempo, mas depois logo vem o juízo. E o filho pródigo caindo em si, o Espírito Santo fez ele repensar, ele caindo em si, a sua mente voltando no lugar, ele disse, peguei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho quando voltou. Trata-me como um dos teus empregados. E diz que o pai recebeu o filho com muito amor e prazer e fez um grande banquete. Ele estava insatisfeito. A insatisfação ela gera ingratidão. Ele estava ingrato. Podia ser grato com tudo que tinha. O filho mais velho tinha tudo, estava com o pai. O pai disse pro filho mais velho, tudo que eu tenho é teu. mas ele também com espírito de ciúme. Por isso que nós temos que vigiar muito os nossos sentimentos. A palavra vigiar significa ter cuidado. A vida cristã, a vida espiritual, o cristianismo é uma vida livre, uma vida de liberdade maravilhosa, porém, como disse o certo teólogo, a conversão nos liberta de muitas coisas, mas não nos permite parar de vigiar. A conversão a Cristo nos liberta de muitas coisas, mas não nos permite parar de vigiar. o cristão sempre tem que ter o cuidado. E se você está tendo pouco cuidado, o termômetro está baixando. Estamos esquecendo da Bíblia, esquecendo da oração, esquecendo das coisas de Deus. Temos que ter cuidado para que não venhamos ficar insatisfeitos na casa de Deus, como o filho pródigo estava insatisfeito na fazenda do pai. Ter Cristo é ter satisfação. Ter Cristo é ter tudo. Porque, eu estava pensando, ter Cristo é ter o fruto do Espírito. E o fruto preenche. Você pode escrever essa frase. O fruto preenche. O fruto é tudo. Escreva isso. O fruto é tudo. O fruto preenche. Então, quem tem amor está satisfeito. Porque preenche. Quem tem paz está satisfeito. porque preenche. Quem tem alegria está satisfeito. Porque preenche. Quem tem paciência está satisfeito. Porque preenche. Quem tem domínio próprio, que domina o olhar, o pensar e o sentimento, está satisfeito. Porque está preenchido. Dá para entender? Lá em Provérbios 8,19 tem um texto muito importante sobre o fruto que é o fruto do Espírito. É ter Jesus. Provérbio 8,19 está escrito assim. Melhor é o meu fruto do que o ouro. Sim, do que o ouro refinado. e as minhas novidades melhores do que a prata escolhida. Melhor é o meu fruto do que o ouro. Então, o entendimento, o prazer, a satisfação de servir a Deus de mil e uma formas. você pode servir a Deus de muitas formas, ajudando, cooperando, dando um sorriso de bom ânimo, apertando a mão de alguém, um abraço. Há mil e uma maneiras de servir a Deus, sendo cortês, educado. A Bíblia diz que o homem de Deus tem que estar cheio de boas obras. Isso gera satisfação, satisfação de dar, porque Paulo disse lá em Atos 20 e 35, convém recordar as palavras do Senhor Jesus Cristo que disse mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, a satisfação de dar, a satisfação de cooperar. Venha para a igreja com satisfação. Satisfação é sinônimo de prazer. Antes, tinham apenas os prazeres pecaminosos, que vêm da mente pecaminosa do velho homem. hoje, Deus nos deu nova satisfação, um novo prazer, o prazer com a palavra de Deus. O salmista disse no Salmo 119, versículo 72, e dois, tenho mais prazer na tua palavra do que inúmeras riquezas de ouro e prata. É mentira, é exagero, é emocionalismo lhe falar isso? Tenho mais prazer na tua palavra do que inúmeras riquezas de ouro e prata. É a satisfação em ter e querer obedecer a palavra. O Salmos fala desse prazer. O meu prazer está na lei do Senhor em meditar de dia e de noite. A minha satisfação está na lei do Senhor em meditar de dia e de noite. Meditar de dia e de noite não significa ler a Bíblia toda hora. Jesus está no seu coração ou não está? Se ele está, você está satisfeito com ele. E de vez em quando ele nos visita com novos pensamentos. Ele inspira novas ideias. Não ideias de si mesmo, mas da palavra. A inspiração é infinita. Aleluia! Glória a Deus! de três maneiras devemos pregar o evangelho. Com poder, com clareza e com inspiração. Às vezes a inspiração é momentânea. Deus é a fonte de satisfação, a fonte do prazer, a fonte da inspiração. Aleluia! vamos ler um versículo no livro de Jó, no capítulo 32, versículo 8. Um livro antes dos salmos, um livro poético. É o livro de Jó, do capítulo 32, versículo 8. Na verdade, há um espírito no homem e a inspiração do todo poderoso os faz entendidos. Na verdade, há um espírito no homem e a inspiração do todo poderoso os faz entendidos. A palavra inspiração tem o sentido de sopro, o segundo sopro. Aleluia! Quando Jesus ressuscitou, lá em João capítulo 20, no versículo 22, ele soprou nos discípulos e disse, recebei satisfação, recebei o Espírito Santo, recebei alegria, recebei paz, recebei tudo que pertence ao Espírito Santo. João 20, 22. Jesus entrou de porta fechada, estavam reunidos e Jesus falou, paz seja convosco e soprou sobre eles o Espírito Santo. O cristão, o Espírito Santo habita nele. Então, se o Espírito Santo habita em nós, temos satisfação plena, verdadeira, o estar completo. porém, por que que temos que buscar a Deus? Porque Deus nos fez assim. Se não buscarmos constantemente uma renovação constante, é como alimento físico para o corpo humano, tem que ser constante. assim a alma. O Espírito requer alimento constante, que é a palavra de Deus. Para o homem natural, o pão natural. Para o homem espiritual, o pão espiritual, que é a palavra de Deus. Por isso que Jesus se identificou como o pão da vida, aquele que sacia a alma. o que vem a mim, eu sou o pão da vida. O que vem a mim, não terá fome. Quem crê em mim, não terá sede. Isso é satisfação, ele preenche, ele completa. Em Colossenses 3,11 está escrito, Cristo é tudo em todos. repita, Cristo é tudo em todos. Ele é satisfação, porque ele é tudo em todos que o buscam. Em 2,11 crônicas, o Espírito Santo desceu sobre Asarias, não, Obede, perdão, e trouxe uma mensagem para o rei Asa. Você vê que Deus se move em qualquer época, soprando o avivamento e falando de várias maneiras. Em 2,12 capítulo 15, versículo 1 e 2, então veio o Espírito de Deus sobre Asarias, filho de Odede, e saiu ao encontro do rei Asa, e disse-lhe, ouve-me Asa, todo judaí e beijamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis, porém, se o deixardes, vos deixará. Nós vemos nesse texto um grande ensino. Quando o crente para, ele está deixando Deus. Olha lá, se buscar, acharei, se deixar, Deus também deixa. Então, o cristão não pode parar. A vida espiritual não é estática, mecânica, é uma vida de movimento. Esse tema é que está, o nosso espírito tem que ter sempre, o Espírito Santo no nosso espírito gera sempre o desejo de Deus. a vontade de Deus. Paulo disse isso aos romanos. Eu imploro, eu rogo que vocês ofereçam o vosso corpo em sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo implorava para os romanos oferecer o corpo a Deus. Não só o corpo, mas a mente. Por isso que nós temos que vigiar, ter cuidado com o que pensamos, com o que falamos. Todos nós cristãos somos humanos. Não existe um cristão perfeito, perfeito só Jesus Cristo que andou na terra. Agora, o cristão saudável, ele deseja a perfeição. E a Bíblia ensina que somos aperfeiçoados a cada dia. A cada dia o Senhor quer nos aperfeiçoar. E ele sabe como trabalhar operando Deus, quem impedirá? Só o pecado impede, só a nossa má vontade, só a nossa má inclinação, a nossa rebeldia pode impedir a bênção de Deus na nossa vida. Mas nós somos satisfeitos. Estamos sempre de satisfação e satisfação buscando. Vem a luta, vem a dificuldade, mas podemos viver satisfeito com muito e satisfeito com pouco. existe um modismo aí que diz que a maioria das pessoas pensam assim, que quando a pessoa recebe uma benção material, significa que ela está bem com Deus. Não é bem assim. Jesus ensinou que a vida espiritual pouco depende da condição social. Porém, o Deus que nos criou nos sustenta e sempre quer o melhor para nós. Mas essa não é a ideia que se tem. Se uma pessoa tem um carro novo, é porque trabalhou para isso, estudou para isso, mas isso não significa que ter muito é estar bem com Deus. Isso foi o drama de Azaf no Salmo 73. Os meus pés quase se desviaram vendo a prosperidade do ímpio, até que entrei no santuário de Deus e vi o fim deles, que é a destruição. A Bíblia diz em outro Salmo, o Salmo 92,7, os ímpios prosperem e florescem por toda a parte, mas para serem destruídos para sempre. Repetindo o Salmo 92,7, os ímpios crescem e florescem por toda a parte, mas para serem destruídos para sempre. Anote esse Salmo 92,7. Então, meu irmão, se você tem Cristo, você está satisfeito. Vem as lutas, vem provação, pode vir até enfermidade, as coisas às vezes não correm como a gente quer, às vezes somos provados, às vezes a dificuldade aparece de repente, até nos assusta, mas algo dentro de nós é maior, maior é o que está em nós, o Espírito Santo, do que aquele que está no mundo. E o que está em nós é satisfação, é alegria, é paz, é tudo que pertence ao Senhor. Amém? Que Deus possa te abençoar nesta manhã, que você possa meditar nessas palavras. Vamos agora ouvir o louvor Obrigado.